Estamos aqui às margens do rio Irajá, situado entre os bairros de Cordovil e Bras de Pina. E nesta localidade, ao qual os senhores estão percebendo uma grande movimentação de operários desta empresa. E aqui será construída a estação de tratamento de águas pluviais, que em algum tempo estará pronta. E esta estação de tratamento vai limpar a água deste rio, que desemboca na Baía de Guanabara, chegando ainda em condições de recuperação com degradação ambiental. E aí